Seu Malaquia preparou Seu Malaquia então lhe disse Pode comer sem susto, pimentão não arde não Penta começou a comer E a pimenta era dar pra vida nos parder Ela chorava, se mardizia Se eu soubesse desse febre eu não comia Ai, ai, ai seu Malaquia Ai, ai, você diz que não ardia Ai, ai, tá ardendo, sei que tá Ai, ai, tá ligando uma agonia Ai, ai, ai seu Malaquia Ai, ai, você diz que não ardia Ai, ai, tá ardendo, sei que tá Ai, ai, tá ligando uma agonia Depois houve arrasta a pé O forró tava esquentando O sanfoneiro então me disse Tem gente aí, tá dançando, só luçando Procurei pra ver quem era Pois não era a penta que ele estava reclamando Ai, ai, ai seu Malaquia Ai, ai, você diz que não ardia Ai, ai, tá ardendo, sei que tá Ai, ai, tá ligando uma agonia Ai, ai, ai seu Malaquia Ai, ai, você diz que não ardia Ai, ai, tá ardendo, sei que tá Ai, ai, tá ligando uma agonia Seu Malaquia preparou Cinco feba na pimenta Só o povo de Campinas Seu Malaquia convidou mais de quarenta Entre todos convidados Pra comer feba também vem Maria Benta Benta foi logo dizendo Se arder não quero não Seu Malaquia então lhe disse Pode comer sem sujo pimentão não arde não Benta começou a comer A pimenta era dar pra vida no osso pardê Ela chorava se mais dizia Se eu soubesse ter se bebe eu não comia Ai, ai, ai seu Malaquia Ai, ai você diz que não ardia Ai, ai tá ardendo, sei que tá Ai, ai tá me dando agonia Ai, ai, ai seu Malaquia Ai, ai você diz que não ardia Ai, ai tá ardendo, sei que tá Aplausos 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 Aplausos